E aí Galerinha, eu estou indo incrível, já! Galerinha, eu estou indo pra cima da fiesta! Vou jogar um velhinho, tá bom? Estou bem bem, tá bom? oi pessoal, oi pessoal, hoje nós vamos brincar com esses aviões de piscina primeiro tem que tirar a fita pra abrir olha só quem tá chegando então galerinha abrimos aqui a boia, o que que veio dentro da boia Toquinho? veio uma arma de água, uma pistolinha de água e uma hélice, vamos encher a boia e a hélice é, vamos encher assim o Paulinho já tá enchendo ali? não, o Paulinho tá vendo o funcionamento da arma olha o que que encheu, não soa muito bem não não soa muito bem vamos encher a minha hélice primeiro né vamos as hélices são mais fáceis fácil já encheu? não ainda não, pera tá gorda já tá gorda agora é a minha, é você papai eu encho tá bom mais fácil do que capturar um peixe dois spinners gigantes ó, saiu direitinho dois spinners gigantes tem também serve pra shurikin shurikin é bom que não machuca shurikin vai ter um rabo no look galerinha são ninja morreu agora agora vai me encher no avião adesiva deixa ali a parte da encherda tem um pininho tem dois pininhos tem dois pininhos tem dois ó que isso? ah, olha aqui o entramento da água onde entra a água aqui ó, não é pininho não ah, então aqui que entra água pra arma pra arma ah não tô conseguindo botar aqui o negócio enche aqui o meu o que aconteceu aí Paulinha, cansou? montamos o primeiro avião o avião azul galerinha pra vocês botarem a aérea vocês tem que amassar assim porque esse aqui é grande eu acho que ele tira na água e agora e agora vamos para o segundo é, é minha ó, meu cavalinho ó, 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 ó ai, tá de todo lado aaaah aaaah piu é a arma do like quando atira espalha é like por todo mundo aí vira o planeta like aaaah 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 galerinha agora vamos para o combate com o carro do McQueen na piscina aaaah 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 agora eu sou um piloto aaaah eu também aaaah o Dudu quim tá atirando como é que é Tokim? Pera, acho que o meu não tá cheio. Meu tá. Olha, o meu tá encostando até, ó. Tá encostando na água o negócio, ó. O que o meu não quer atirar? O meu, ó. Não falha. Deixa aqui, Tuquinho. Vem, Paulinho. Para, para. É o combate não. Tem que atirar no avião. É pra mim. É pra mim. Acabou a munição, Pera. Acabou a munição do piloto. Ele é um cavalo. Ele me deu um capote, Pera. O piloto nunca é atirado quando leva o capote do avião. Tô aqui não, atira em mim, tá? Tem que atirar no avião para o avião cair. Papai tem um avião fio. Papai. Finge que papai tá com o avião. Tem que atirar dentro ali no avião. Papai, desculpa, papai. O avião vai me levar pra onde? Vai, avião. Vai, avião. Papai, vai patrulhar a canina. Ô Pig, vai roubar o Pig. Vai, avião. Vamos, Gabriel. Vamos, rápido. Temos que derrubar. Vai derrubar para aturar a canina? Não consigo. O Rubble, o Chase. Olha, eu mexi o Chase. O Chase é fraco. Olha, ele fica paciente. Olha, o Raio ainda mudou. Vai recarregando, recarrega. E o avião tá indo embora. O avião foi lá pro fundo do mar. Não, não, não. Ele tá indo. Eu também. O outro, o outro, o outro, o outro. Eita. Eita, o pressão. Eita, o avião tá indo no capote. Não é porque você fica mal criado no avião. Fico nada. E o Raiden também tem um barquinho, ó. Sim, ó. A Zuma também. A Zuma também? Sim. Então a Zuma vai resgatar o barquinho do Toquinho. O avião. Vai lá no fundo do mar resgatar. Tchau, Zuma. 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 O que você colocou aí dentro, Doquinha? Pessoal, eu estou consertando o meu avião. O Paulinho perdeu na batalha. Outra hélice. Leninha, peguei outra hélice, agora eu vou botar. Não botou na piscina, tá? Eu vou botar um pássaro aqui. Vou botar um pássaro aqui. Essa daí é azul, mas toquei isso. E os outros não vão para a piscina. Não? Não. Ah, estão tudo dentro do Marquinha. Lembra que a gente está chegando aqui, querendo dar uma batalha pra gente passar. Vem aqui. Pega o avião para batalhar mais uma batalha, querido. É avião! Eu morri, eu morri! Estou sem munição. Estou sem munição. Isso é bom! Eu morri, eu morri, eu morri, eu morri, eu morri. Eu morri, 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 eu morri. Oi, galinha! O meu mamãe quer dizer, vovó, dedé, dedé. O que vai dar uma volta no macuinho? E eu vou passar por baixo do meu avião. Papai, eu quero os nossos bichinhos. Os nossos bichinhos, é, estão lá embaixo da água. Só daqui a três dias que vamos tirar eles de lá para ver o que aconteceu. E aí, Toquim, está gostando? Sim. Sujeira. Vamos rejeitar o avião, Toquim? Ficou perdido aí? Vamos. Ficou perdido aí? Vamos lá. E tem um pezinho perdido aqui, a gente quer esse pezinho aqui, faz um toquinho aqui. Oi pessoal, e nós vamos fazer uma emocionante corrida de lancha, começa daqui. Oi pessoal, nós vamos fazer mais um romantidinhos, que começa daqui. Saindo a lancha, aqui é um tubarão que pega as lanchas, e a lancha só funciona na água. As lanchas estão doidas. Vai tubarão, pega a lancha. Não aconteceu nada. Agora faz o que? Aí a lancha aqui pra passear vai ficar aqui. 10 segundos fora. Aí vai entrar outra. Essa daqui ela não tá com pilha não, tá pessoal? Mas ela vai andar só, ela vai andar com vento. Ah, tem uma água! Ah, tem uma tángua. Isso daqui eu não sei pra que serve, é pra deixar as lanchas. Pronto, eu deixei uma lancha. E olha lá, tem uma rapidona, a branca. A branca fez uma volta rápida, viu? Vamos botar na piscina, vamos botar na piscina pra ver o que acontece. Pessoal na lancha tem esse negócio, se a gente botar pra lá, o negócio pra direcionar, se a gente botar pra lá, ela vai começar a dar voltas. Se a gente botar pro outro, e quebrou, tá de novo. Se a gente botar reto, o papai vai pegar. Ele foi embora rapidona, hein? Rapidona, hein? Vai pegar lá, papai. Parou não, parou não, olha lá, olha lá. Ela não tá perdoando não. Vamos? Vai voltar, vai voltar. Ela só tá dando volta, pega ela papai. Porque ela tá doida. Vou entrar e dentro. Vou entrar e dentro. Ah, agora sim. Aqui é a lancha que não faz nada. Pega a lancha aqui. Aqui, isso daí não... Aqui, não precisa botar mais água não, já tem bastante. Já não. Pega assim, bota a lancha aqui. Deixa eu ter água. Aqui, eu quero relaxar o pé. Vamos ver se você molha. Tá relaxando o pé aí na piscina? Não consigo. Eu não consigo. Isso é você. Me fala que já morreu. Ah tá, agora pronto. Como pra correr? Doquinho, não quero botar a sua não, aqui ó. Não. Pega, pega, rápido. Peguei. Vou deixar a minha um pouco... Caraca! Tá em verde. É. Essa daqui... Eu vou... Eu vou brincar um pouco com essa que não tem bateria. Acontece sempre que botar mais água. Tudo bem, porque... Tom. Tom symmetry mesmo. Tom. Tomี้. Tom. Olha, eles estão fazendo o símbolo do infinito! Se botar muita água, acontece o quê? Olha lá, eles fazem o símbolo do infinito! Se vocês botarem ele aqui, eles vão vir pra cá, vão pra cá e vão ir pra lá. Se vocês botarem ele aqui, eles vão vir pra cá e vão pra cá, pra aqui e por aqui. Me fala o símbolo do símbolo do infinito! Ololololololó! Olololololololó! Tem um monte de pessoas curtindo ali, mas mal sabem que tem um tubarão e podem comer elas. Tipo assim, olha... O que é que eu estou a fazer? Póximo! O que é que eu estou a fazer? Olha aí! Não, eu não perdoa a batalha aqui Ah, eu acho que tem que ir em suga Ah, tem que ir em suga A minha vai ficar assim Vai ficar pendurada? Vou tomar o tubarão Vou tomar o lanche E caiu E nafragou A lancha nafragou Claro que tem uma Espera, como é que desliga Pra gente fazer a lancha nafragando Vamos lancha nafragando Vamos lancha nafragando Aqui não quer botar a sua na piscina não? Não Vai Se você botar mais água Não bota mais água não, senão vai vazar tudo Olha Pode vazar um pouco Não bota mais Não bota mais Não bota mais Não bota mais Aprendi Não bota mais Não bota mais Eu sou o rei da água Eu sei também, ó a água tá subindo Fim de coco... Fim de coco, não é bagulho... Abra a fome! Fim de coco de coco, a gente não faz pra fazer isso.... Fim de coco... Eu quero fazer, fazer isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Vamos! Aisoy! Ao, vou fazer algo! Aisoy! 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 O que é isso? O que é que vai fazer? Eu só... Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso mais. Olha o meu escudo. Olha aí essa. Espera, não falta nada. Olha essa daqui, é grandão. Eu tenho que correr, olha. Você vem aqui, olha, para correr. Você vem aqui. Você pula. Você vem aqui. E você vai me arrumar assim. Olha. Beata. Vamos ver. Galerinha, eu só vou estar vivo, já! Galerinha, eu só vou estar em cima do avião, te botar o mesmo escadinho, yeee! Isso é muito saco! Hoje a dia é procurei se julse no time. Gui, gui, gui! Euいい dzięki! Quins pra muito bem! Oi pessoal, nós vamos pegar esses bichinhos que crescem seis vezes o tamanho, é seis vezes? É, seis vezes o tamanho. Que quando a gente bota ele na piscina, a gente vai botar ele na piscina. Ele vai virar uma boia. Oi galerinha, hoje a gente vai botar os bichinhos que vamos jogar lá na piscina. E temos que esperar três dias pra eles crescerem. Sim, sim. Então vamos lá? Sim. Tomara que não chova, né? É. Senão a gente vai ter que esperar cinco dias. Porque choveu, né? Então a gente não gosta de chuva. Então vamos lá, já pegaram tudo? Sim, eu peguei. Sim, eu vou jogar. Galerinha, vamos ver o nome deles. Esse é o rinoceronte. Tem um papamosca passando ali de fundo. Tá doido, pessoal, ele tá doido. Parou, parou. Será que vai atacar? Sei lá, isso aí deve ser uma aranha. Ah, não, é um papamosca. Papamosca, não faz nada com ninguém. Temos o rei sapo. Tirando o rex das sombras. O rei sapo. Sentado. Um boi. É um touro? Um... Temos um brontossauro, que ele não machuca ninguém, ele só fica assim, ó. Galerinha, eu fiz que a cauda dele é uma árvore. Ele vai lá e come a folha. Depois vai embora. Temos o elefante. Um elefante verde, branco. É. Eu nunca vi. Canguru. Olha aqui, um filhinho. Tem filhinho aí? Tem. Só que tá só com a boca. A mão do canguru. Temos... O que é isso? Será que é um dinossauro ou é um lagarto? É um lagarto. Pode... Pode até ser pesadelo com isso. Se não, deixa o like no vídeo. Você vai sonhar comigo, hein? Deixa o like agora. Deixou? Se você deixou, eu vou dormir. Se não, eu vou ir na sua casa. Muito bem, lembrado, lagarto. Temos que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, né, Toquinho? Sim. Sim, muito bem, muito bem. Vamos para o próximo. A girafa é a próxima. Uma girafa. E aquele amarelo ali, Toquinho? É o quê? É um... É um tique. Não, não é um tigre, não. É uma onça? Parece uma onça. Isso aqui é um... Aquilo lá é um... É o fardo. É o fardo. Agora é o fardo do Zouquinho. É a linha. Tem quatro que... Brantos! Brantos! Brantos chalos. Oi, Brantos chalos. Camelo chique. Camelo tá chique, hein? Pintou a unha. É o camelo. E a corcova de rosa. Temos o touro. O fardo do touro. O fardo do touro. Tiranossauro... Pera, deixa eu ver. Tiranossauro rex. Tiranossauro rex. E o tigre. Qual o nome desse tigre? Que eu esqueci o nome. O da pantera rosa. Desenho da pantera rosa. Será que a galerinha em casa sabe? Sei lá, não sei. Deixem nos comentários, galerinha. Tá, agora chegou a hora da diversão. Vamos! Vamos estar com todos lendo a piscina. Galerinha, chegou a hora da diversão. Primeiro eu vou jogar o do Tiranossauro rex das sombras. Dois. Ué, ela afunda! Ela afunda! Afundou? Afundou. Cadê ela? Ih, o Tiranossauro afundou. Parou lá no fundo. Bora ver do touquinho. Vai lá, touquinho. Jogou o Tiranossauro rex das sombras. Tem dois Tiranossauro? Minha vez. Jogar. Sapo rei. Sapo rei? Sim. Afundou também. Vai lá, touquinho. Solou o... O Brontossauro, sei lá. Vai, nosso herói. Tão toquinho. Rei saco. Rei saco. Vai, já uma tirica. Vai, meu jogueão. Leão. Vai, elefante. Eu. Vai. Jogou o touro. Não, elefante. Vai, touro. Não, joguei o camelo chique. Agotei só um. E eu vou jogar os meus, então. Opa, o copinho. Ó, o touro. Vai, girafa. Vai, kanguru. Vai, monstro. Essa é monstro. Nossa, eu largar. E vai, por último, marca o fim. Então, galerinha, agora temos que esperar três dias, né, Paulinho? Sim. Você vai esperar sentado aí? Eu vou dormir aqui. Vai esperar sentado aí, touquinha? Eu vou dormir aqui. Você vai dormir. É. Galerinha, até daqui a pouco. Eu vou dormir aqui. Então, galerinha, fazem 24 horas. Será que cresceu alguma coisa, Paulinho? Não. Cresceu sim, olha lá. Estão crescendo. E aí E aí E aí E aí Pessoal, a gente veio pra cá pra dentro que lá fora tá chovendo E cresceu um pouquinho Então até amanhã que a gente vai descobrir se vai crescer mais O leão cresceu Tá crescendo né É Gostei do leão Pessoal, olha o lagarto ali Como hoje ninguém vai entrar na piscina Colocamos uma câmera aí na ponta do cabo né Paulinha Uhum Uhum E vamos filmar lá embaixo d'água E ela tá me vendo E aí 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 Nós vamos até amanhã Até amanhã E aí galerinha, vamos ver como é que ficaram os bichinhos na piscina? Sim! Então galerinha, hoje é o terceiro dia, terceiro e último, né Toquinha? Sim Vamos ver como é que eles ficaram Dá pra ver daqui Ó, cresceu Agora, pessoal, o papai vai pegar os bichinhos Agora, pessoal, o papai vai pegar os bichinhos O que é isso? O que é isso? Tirar a nossa aula? O que é isso? Traz aqui o camelo chique, o camelo chique Olha Meu camelo Olha, temos o canguru e o elopato É seu! É seu! E o nosso dinossauro não é, o saragato O que é isso? É seu tipo de anjo? O que é isso? Vamos lá, vamos lá Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pra mim ele é boia Ela é gorda, mas tá com o olho rasgado Já tem no meu saco O papai eles rasgam na água, tá? Paulinho, é seu Meu saco Eu peguei três Que grande dinossauro do Toquinho Olha, dinossauro do Toquinho, dois É de que esse bicho? Não é? É meu também literally On, try Tive o bebê Sentei na piscina para os cabis P jeans Põe, põe Pessoal, eu gosto de deixar Só um pouquinho O galerinha, esse daqui é o meu amigo lagarto Lagarto Ele é um dinossauro, mas eu gosto de chamar ele de lagarto Aqui é o meu E ele é o lagarto do like Então galerinha, agora vamos ver como é que ficaram Cresceram muito não, né? Não, cresceu só um pouco Pensei que ia ficar gigante, que nem uma boia A gente podia montar em cima deles Estão danjados demais E eles são molenguentos, né? É, mas cuidado que eles estão soltando um pedaço Não mexe muito neles, não Estão se desfazendo? É, por causa da água Olha isso O lagarto continua inteiro A cara dele não molha não Gente, se você não deixou o like até agora Vai deixando, senão eu pulo dentro da câmera E vou aí É o tigrão Vamos ver esse daqui é o tigrão O tigrão cresceu muito Ih, tigrão ainda tá tigrinho Cresceu muito não, né? Olha aqui Esse daqui ficou legal, não ficou? Não rasgou muito Então, esse daqui tá com o outro lado Tchau pessoal, se inscreve no canal Daqui o tigrão Daqui o tigrão E compartilha esse vídeo Com seus amigos Tchau Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau galerinha